Agora sim, seja bem-vindo Marcos Evangelista, tudo bem? Como é que você está? Bom dia Rafael, bom dia ouvintes da rádio Band News FM, tudo tranquilo por aqui Rafael. Na paz amigo, bacana, que bom ter você conosco aqui. E hoje o assunto é polêmico, viu? A gente vai falar sobre o preço dos combustíveis, a gente viu aí que teve uma decisão do governo federal do retorno de impostos federais, né, que não estavam sendo cobrados, uma decisão do governo anterior. Ao mesmo tempo a gente viu um anúncio de redução da Petrobras em relação ao preço dos combustíveis que são revendidos aí para as distribuidoras. E aí todo mundo ficou pensando, e agora, vai acontecer o quê? O que aconteceu? Subiu o preço. Tem gasolina sendo vendida a R$ 5,89, até R$ 6,29. Já mandaram foto para a gente aqui, R$ 6,59. Eu lembrei de uma foto que mandaram para a gente, Marcos. E aí, o que está acontecendo em relação ao preço dos combustíveis, meu amigo? Pois é, rapaz. É uma coisa incrível isso, e não precisa ser economista para perceber que a gente está indo na contramão. Ao mesmo tempo que a gente sempre brigou para tentar diminuir a inflação, vem o governo majorando a questão dos combustíveis no momento que está retirando ali a isenção tributária, a redução tributária que existe, e ainda defendendo que isso vai melhorar aí a questão social e a questão da inflação do nosso país. Ontem, por exemplo, tem posto aí que aumentou simplesmente R$ 1,00. E a gente sabe que esses postos, que não são todos os empresários, aquele combustível que está sendo ali vendido para o cliente ainda foi comprado no preço anterior. É uma questão de oportunismo, a gente percebe aí alguns postos que majoraram seus preços, mesmo ainda com os estoques dentro dos tanques. É uma coisa, um absurdo muito grande. Por quê? Porque combustível é uma coisa muito sensível. No momento que você aumenta o preço dos combustíveis, você está causando, Rafael, um aumento em escala. É o delivery que vai ser mais caro, é um produto que você vai comprar ali no supermercado, que para chegar ele vai ter que pagar um frete mais caro. Nós teremos aí um aumento em escala em vários segmentos da nossa economia. Então, isso que está acontecendo é muito ruim. Esperamos aí que seja revista essa questão da desoneração do CNS, porque é vital, porque o panorama já era ruim. Com essa questão desses aumentos que vão ocorrer em escala, é muito prejudicial para todos os nossos consumidores. Marcos, inclusive tem ouvintes aqui participando com a gente, criticando essa questão toda. E aí vem uma outra questão. O pessoal falou, os postos aumentaram, está tudo R$ 6,59. E aí dois ouvintes nossos aqui, o Neto e também o Cleiton, falam de uma situação que eles observam. O Neto trabalhou já como motorista de aplicativo, que eles observam quando aumenta o combustível, a gasolina, que é a falta do etanol em alguns postos. Porque aí o pessoal corre para o álcool, que é um pouquinho mais barato, em alguns postos está faltando também. É uma outra situação complicada. É mais uma consequência desse aumento no preço dos combustíveis, não é, Marcos? Com certeza. E tem um alerta também que é bom a gente fazer, Rafael, nessa questão do etanol. O nosso ouvinte não pode esquecer que o preço que ele está pagando é mais barato. Mas, em compensação, o rendimento, às vezes, chega a ser 30% menor. Então, você vai estar se iludindo ali que você está economizando, mas você vai rodar menos quilômetros com o mesmo valor que você está pagando ali no álcool. Então, muitas vezes, é bom você fazer a continha e pagar a gasolina mais cara mesmo, porque você vai conseguir rodar mais. Importante isso, viu, Rafael? Muito bem. Está aí a dica do Marcos Evangelista aqui, então, para a gente, trazendo as consequências desse aumento aí, né, do preço dos combustíveis, da volta dos impostos federais, e trazendo também aqui esse detalhe, né, de que é preciso fazer o cálculo direitinho ali, né, para saber quando vale realmente a pena. Obrigado, Marcos. Tamo junto, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço, Rafael. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.